Essa aqui vai pra coletana do Acervo News, alô Jadson, olha o bar do Bill Sete e conto é barril, ô gente Bill, o que é que é isso? É o bar do Bill Da aventura e ôs meninos, alô body suplementos Quer ficar forte, tô pra labore, o bicho pega Tô afim de tomar uma cerveja, lá no bar do Bill Tô afim de tomar uma cerveja, lá no bar do Bill Sete e conto é caro, sete e conto é barril Sete e conto é caro, joga pra cima filha Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é barril Ô Chibiu, ô Chibiu, desce só mais um pouquinho Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é muito caro Ô Chibiu, ô Chibiu, o que é que é isso? Chegou o fim de semana, é dia de para não dar Mas o dinheiro é contato, já não dá pra ostentar Bill é muito esperto, Bill é muito espertinho Quem tá gostando disso aqui é Didi da Imprensa FM Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é barril Ô Chibiu, ô Chibiu, desce só mais um pouquinho Vai, ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é barril Ô Chibiu, ô Chibiu, joga pra cima Um abraço a família Grafite Cacá, Joãozinho, Júnior, Carlinho Um abraço a Cátia Grafite Alô Angélica, aqui na Praça Tega Saudão Ventura e os meninos Vem comigo Tô afim de tomar uma cerveja Lá no bar do Bill, o que é que é isso? Tô afim de tomar uma cerveja Lá no bar do Bill, vem Ô Chibiu, sete e conto é caro Você é de conto é barril É, vai mais cedo, como é que é? Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é barril Ô Chibiu, ô Chibiu, desce só mais um pouquinho Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é muito caro Ô Chibiu, ô Chibiu, vai, 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 vai Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é barril Ô Chibiu, ô Chibiu, sete e conto é muito caro Ô Chibiu, ô Chibiu, desce só mais um pouquinho Oxibiu, Oxibiu, sete e quanto é barril